O inimigo até que tentou Destruir os teus sonhos Te lançando em uma cova Funda pra morrer Tentou tirar de ti A esperança De tudo aquilo que o Senhor tem preparado Pra você Mas é em bom alguém querer Se levantar Contra aqueles Que o Senhor Quer exaltar Porque o Senhor Não é homem pra mentir Tudo que Ele te falou Vai se cumprir Vai se cumprir Tudo que Ele te falou Vai se cumprir Pode a terra abanar Pode o vento soprar Mas a promessa de Deus Vai se cumprir Pode até os teus irmãos Te abandonarem Se Ele te prometeu Com certeza Se cumprirá Você pode confiar Se não da tua história Está escrito vitória Aleluia Aleluia Glória a Deus Louvado seja O santo nome de Jesus A paz meus amados Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família A sua casa Estamos aqui em mais uma mensagem Uma oração da manhã Para a sua vida Deus lhe abençoe A paz do Senhor Inscreva-se aqui no canal Deixe aqui nos comentários O seu pedido de oração Pastora Jacenete A paz do Senhor A paz do Senhor Pastor A paz do Senhor Família Pão da vida Bom dia Bom dia Ovelhinhas Ovelhinhas do coração É sim Ovelhinhas amadas Do nosso Senhor Jesus Cristo Um bom dia Bom dia Bem especial Beijo nas nossas ovelhinhas queridas Ovelhinhas amadas Do Senhor Jesus Uma segunda-feira assim Repleta Repleta De bênção Em nome de Jesus Ontem o culto a Santa Céia Foi um banquete assim Maravilhoso Que essa semana Seja cheia 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 de bênção Do Senhor Jesus Um bom dia Bom dia Bom dia E a pastora E a pastora participou Do Reme Do Retiro Espiritual Para Mulheres Lá em Calcaia No estado do Ceará Realizou-se no Hotel Ecológico do Sesc Foi uma bênção Está de parabéns Com pregações Com pregações da missionária Aparecida Aparecida Borges E da pastora Socorro Maria Palavra poderosa Pastor Pensa a palavra Vamos até aproveitar e parabenizar A pastora Sara Aquino Promotora deste evento Algo belíssimo Muito bom E eu participei também Eu desejo Era para mulheres Mas deixaram eu entrar Eu Pastor Arruda O irmão Joatã E nós entramos lá Irmãos Hoje nós vamos falar sobre Promessas Você sabe que o crente vive De promessas Daquilo que Deus lhe promete As promessas de Deus Elas sempre vão se cumprir Em nossas vidas Sempre Por quê? Porque Deus não mente Na Bíblia Deus faz muitas promessas Para todos que amam Ele Podemos confiar nessas promessas Porque Deus é fiel Deus promete perdoar Todos os pecados De quem aceita Jesus Como Salvador Cumpre Ele também promete Estar conosco E nos ajudar A vencer todas as dificuldades Nos ajuda a vencer as dificuldades Deus prometeu Que o Espírito Santo Nos guiaria E olha Ele aí Nos guiando E no fim Teremos a eterna vida Com Ele Com Cristo Que maravilha Mas Além disso Nós temos promessas Diversas em nossas vidas São promessas Que Deus nos fez E que isso Alegra o nosso coração Por quê? Porque Deus tem dado A cada um de nós Motivos para acreditarmos nele Porque Ele é um Deus fiel Ele é um Deus que tudo pode Veja aqui na palavra de Deus Em Números capítulo 23 Versículo 19 O que está escrito na palavra Deus não é homem Deus não é homem para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Acaso Ele fala E deixa de agir Acaso promete E deixa de cumprir Está vendo? Aleluia Por acaso Deus vai falar E deixar de agir Ele vai prometer E não vai cumprir Não Por quê? Porque Deus não pode negar A si mesmo Desde a palavra O que Deus promete Deus cumpre Glórias a Deus E além de tudo isso Nós temos A promessa de Deus Da salvação Aqui no Josué Capítulo 21 Versículo 45 Veja o que Josué Diz para o povo de Israel De todas as boas Promessas do Senhor A nação de Israel Nenhuma delas falhou Todas se cumpriram E aí o que é que eu preciso fazer? Me apegar As promessas do Senhor Eu não posso deixar de crer E tomar posse das promessas Hebreus 10, 23 Apega-nos com firmeza A esperança que professamos Pois aquele que prometeu É fiel E talvez essa mensagem agora Ela vá de encontro A pessoas que estão Passando dificuldades Estão enfrentando lutas Mas que tem promessas Nós podemos ver Por exemplo Na história do rei Davi Na história do rei Davi Nós podemos ver Davi Sendo ungido por Samuel E após isso Passar 17 anos no sofrimento Fugindo Fugindo Se escondendo Havia um exército inteiro Atrás dele E aquele exército Está fazendo barulho Aquele exército Estava perseguindo ele A função daquele exército Era tentar matar Davi Mas o que foi que aconteceu? Aconteceu que Davi Se apegou à promessa Foi formado um exército Para Davi Deus formou um exército A palavra diz De homens atribulados Homens mercenários E Davi E Davi pegou aqueles homens E ficou nas fronteiras De Israel Defendendo Israel Dos inimigos de Israel Mesmo perseguido Pelo rei Saúl E seu exército Davi defendia Israel Sabe por que Que ele defendia? Porque ele sabia Que tinha promessa E ele acreditava Porque ele conhecia Deus Ele sabia Que Deus cumpriria Davi sabia Que quem derrotou Golias Não foi Davi Foi Deus Ele disse para Golias Eu vou a ti Em nome do Senhor Dos exércitos O Deus vivo de Israel Então Davi conhecia Deus Então Davi disse Eu vou ficar dentro de Israel Davi podia ter fugido Ter ido para qualquer terra estranha Mas ele não foi Mesmo perseguido Mesmo sofrendo Mesmo pagando um preço muito alto Davi ficou nas terras de Israel Sabe por que? Porque quem tem promessa Toma posse E hoje nessa mensagem aqui Eu estou dizendo para você Tome posse da sua promessa Quem vai viver a sua promessa É você Deus não prometeu Não foi para você Então ninguém vai viver Essa promessa Eles podem até Participar da sua promessa Eles podem até Ser beneficiados Ser ajudados Pela promessa de Deus Na sua vida Mas quem tem que viver A promessa é você Deus quando ele faz Uma promessa É para você Davi recebeu a promessa Que seria rei Foi ungido por Samuel E ele viveu Todo aquele sofrimento Viveu sozinho Amargurado Depois que se juntaram Aqueles homens com ele Formou aquele pequeno exército Mas ele viveu a promessa Viveu como Defendendo as terras de Israel Ele já estava dizendo assim Eu já estou defendendo É o que Deus vai me dar Porque quem me prometeu É fiel para cumprir Deus não prometeu Então ele vai me dar Então já que eu tenho Essa promessa Eu vou defendê-la Com unhas e dentes E foi o que ele fez Defendeu Israel Reinou por mais um tempo Em Hebron Começou aquele momento ali Reinando num lugar difícil Porque ali havia Os gigantes Anequins Ele derrotou eles Assumiu ali O Hebron E depois Foi Assumiu todo Israel Ou seja Davi sabia Que havia estágios A promessa Ela tem estágios Quais são os estágios? São estágios De preparação de Deus Para que você Viva a promessa Vem as lutas Vem as dificuldades E você vai se preparando Vai se fortalecendo Vai recebendo de Deus Para poder receber O cumprimento da promessa Deus não vai dar Não vai dar nada Para ninguém Sem que ninguém Tenha realmente Merecimento não Olha o que foi Que Josué falou No livro de Josué 23,14 Agora estou Peraí se eu abrivar Agora estou prestes A ir pelo caminho De toda a terra Vocês sabem Lá no fundo do coração E da alma Que nenhuma das boas promessas Que o Senhor O seu Deus Fez Fez Deixou de cumprir-se Todas se cumprirão Nenhuma delas Falhou Todas se cumpriram Ele está dizendo Que todas as promessas Que Deus fez Já haviam se cumprido Deus tem Essa finalidade Eu prometo Eu cumpro Por quê? Porque eu sou fiel Deus disse Eu sou fiel Não posso negar a mim mesmo Aquilo que eu prometo Eu darei Então hoje Nessa oração da manhã Nós precisamos realmente Ter a direção de Deus Para acreditarmos Naquilo que Deus prometeu Você veja bem Que o apóstolo Paulo Por exemplo Ele foi um exemplo Paulo disse Eu aprendi a viver com fome Aprendi a viver na bonança Eu sei viver de todo jeito E aqui em Filipenses 4,19 O que é que ele diz aqui? O meu Deus Suprirá todas as necessidades de vocês De acordo com as suas gloriosas riquezas Em Cristo Jesus Paulo que era um homem Que estava dizendo Que vivia na luta Mas ele vai dizer Deus suprirá todas as necessidades De acordo com as suas gloriosas riquezas Em Cristo Jesus Ele está dizendo Deus Que cuida de mim Vai cuidar de vocês Ele sabia que mesmo na escassez Deus estava cuidando dele Porque as vezes você está passando uma luta E essa luta é uma luta de faltar as coisas E você não está entendendo Mas Deus está cuidando Mesmo assim no pouco Deus está cuidando É porque esse tempo de preparação de Deus Para se cumprir a promessa Tem aquele treinamento O treinamento de Jeová Que as vezes é doloroso Que as vezes traz sofrimento Mas é um treinamento de Jeová É Jeová que fez É Jeová que está fazendo Então não tenha dúvida nenhuma Que ele é fiel para cumprir Tudo o que ele tem prometido Aleluia Amém amados Agora nós vamos orar E a nossa oração vai ser para dizer a Deus Que o Senhor nos ensine Pai nos ensina Nos ensina a esperar as Tuas promessas Nos ensina a viver as Tuas promessas Nos dá direção Senhor No Teu Santo Espírito Seja conosco meu Pai Na caminhada desta vida Abençoa Teus filhinhos Tuas filhinhas Senhor eu sei que muitos estão debaixo da promessa Mas estão em sofrimento Muitos estão dizendo Será que eu conseguirei esperar o cumprimento dessa promessa Alguns estão pensando até Pai Que morrem antes da promessa se cumprir Mas a Tua Palavra diz que não Que aqueles que vivem na Tua presença Não morrerão antes que a promessa se cumpra Então Deus o nosso pedido É para que a Tua mão poderosa Cheia de poder Seja estendida sobre a vida de cada irmão e cada irmã que está conosco Oh Paisinho querido Deus amado Abençoa Teus filhos Deus Guarda Deus Senhor não deixa ir para a esquerda nem para a direita Que mantenha o foco em direção a Ti Sabendo que Tu és Deus fiel Eu peço Deus que sejam curados Todos que estão aqui meu Pai Todos que participam desta Desta igreja pão da vida Desse ministério do amor Que sejam curados Deus Curados no físico, na alma Que recebam Deus renovação espiritual Para caminhar com o Senhor E que possam Deus ter a certeza que o Senhor é Deus que cuida Cuida dos Teus filhinhos Pai Das Tuas filhinhas Abençoa Pai da energia, da coragem, da fé Porque a Tua Palavra diz Que todos que Te amam renovarão suas forças Renova Pai as forças do Teu povo Enche de alegria esses corações Paisinho nós pedimos a Tua bênção Para os dizimistas, para os ofertantes desta obra Que sejam cheios da Tua santa presença Ilumina, guarda, protege Em nome de Jesus Cristo É o que nós pedimos meu Deus E agradecemos No santo e poderoso nome do Teu Filho amado Jesus Porque tudo Pai É para a glória do Senhor Jesus Amém Amém amados, queridos Deus abençoe Daqui a pouquinho com a permissão de Jesus Vamos estar no culto do lar Eu e a pastora Ângela Junto com você Culto o ano a Deus Peço a você que se inscreva aqui no canal Compartilhe nas suas redes sociais É E seja um canal de bênção Você está compartilhando Você está fazendo o oito de Jesus Está alcançando as pessoas Que ainda não foram alcançadas Com a palavra do Senhor Amém Deus abençoe Beijo nas nossas humilhinhas Beijinho carinhoso Muito obrigado por estar conosco nesse ministério Que o Senhor te abençoe poderosamente No nome de Jesus Fica na paz Obrigado Até daqui a pouco No culto do lar Se Deus quiser Amém 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 Amém